A caipirinha e o agronegócio, enfim, nasceram em Piracicaba. Artigo de José Osmir Bertazzoni, jornalista e advogado. Publicado no jornal A Tribuna Piracicabana em 30 de julho de 2023. Existem surpresas na vida que nos trazem a certeza de que estamos no lugar certo, no mundo certo. No início de julho deste ano, um amigo me convidou para almoçar, disse que queria comer o pintado na brasa e trouxe seu pai para almoçar conosco. Até esse momento tudo normal, o amigo doutor André Rodrigues, colega da advocacia me apresentou seu pai e pegamos em uma conversa afinada, percebi que ele era um conhecedor de Piracicaba, falou sobre Romeu Ítalo Ripoli que era presidente do 15, era amigo do ex-prefeito Mendes Tami, de saudosa memória, e conhecia a esposa do ex-prefeito. Hoje secretária de Agricultura e Abastecimento de Piracicaba Nancy Tami, me apresentou uma foto, que compartilho neste artigo, com vários amigos, entre eles. Tami, quando tinha seus 25 anos de idade. Apresentados, estávamos falando com o engenheiro agrônomo Antônio Carlos Rodrigues da Silva, formado na Exalc, essa gloriosa e mundialmente reconhecida Escola Superior de Agricultura Luís de Queiroz, na turma de 1967. Antônio Carlos me falou que residiu em uma república na rua São João, sárea central da cidade, servido pelo transporte dos bondes da Prefeitura de Piracicaba, fazia o trajeto todos os dias do centro à chamada carinhosamente de Escola de Agronomia Luís de Queiroz. Agora, nosso amigo, Antônio Carlos possui graduação em agronomia pela Escola Superior de Agricultura Luís de Queiroz, de 1967, e mestrado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, de 1987. Atualmente, é aposentado pelo Instituto Agronômico do Paraná, da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Estado do Paraná, professor assistente da Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana com vasta experiência na área de ciência política, com ênfase em administração pública, atuando principalmente nos seguintes temas, administração municipal, administração hospitalar, administração pública, gestão do conhecimento. Seguindo os bons modos de contemplar os novos amigos, dias depois, ele me escreveu. Prezado amigo Osmir Após aquele almoço na companhia de meu filho André Augusto em Piracicaba, não vacilo em tratá-lo como amigo. Ao saber que gostaria de saber de meus sentimentos não só sobre minha trajetória em Piracicaba e na Exalc na década de 1960, mas, sobretudo, sobre o nosso primeiro encontro, constato que a recíproca é verdadeira. Já estou respondendo algumas de suas perguntas. Meu ingresso no curso de agronomia se deu em janeiro de 1963, foi uma importante virada de página em minha vida. Foram cinco anos de aprendizado, proporcionado por mestres que procuravam explicar ou nos despertar para os segredos do agro ou ainda, pelo exemplo, transmitindo valores. Confesso que me sensibilizei mais pela segunda parte. Luiz de Queiroz foi e continua sendo um referencial para muitos, não só os ex-alunos. No quarto ano vislumbrei uma perspectiva profissional motivado que fui pela disciplina Sociologia Rural, fiz especialização em Economia Rural e me entusiasmei com a extensão rural e a questão da reforma agrária. Com o golpe de 64 despertei para a política e pelos caminhos abertos pela igreja, militei em movimentos de resistência à ditadura. Esses cinco anos foram muito ricos. Queríamos mudar o mundo, mas o mundo nos mudou, mas, para mim, não o suficiente para não querer mudá-lo. Tive essa mesma impressão de você. Por isso, também quis e quero ler seu livro. Destaco a disciplina de Sociologia Rural como a que me despertou para o que mais tarde fui entender como a necessidade da geração de tecnologias eficientes e socialmente apropriadas que o MST tem perseguido e desenvolvido. Um trabalho interessante foi quando, no quarto ano, como diretor social do Centro Acadêmico, fui catalisador de um movimento para humanizar o tradicional trote na escola que foi conduzido pela turma do primeiro ano que solidariamente assumiu o compromisso de não aplicar trotes agressivos no ano seguinte, tradicionalmente a turma do segundo ano que mais aplica trote. Essa turma se organizou também para alterar o Estatuto do Centro Acadêmico Luiz de Queiroz para medidas mais duradouras. Mas, certamente, inesquecível foi o dia em que um grande amigo, em 1966 pediu para substituí-lo na participação de um evento estudantil, Encontro da JUC, Juventude Universitária Católica, em Barbacena MG. Lá, conheci uma garota maravilhosa com a qual vivo há mais de 55 anos. Terminei o curso em 1967 e fui trabalhar no ano seguinte como extensionista em comunidades rurais através de uma entidade ligada à Igreja Católica. Com a edição do Inteligência Artificial, 5 de dezembro de 1968, o trabalho que incluía um viés de cunho político, ficou praticamente inviável. Busquei novos caminhos. Profissionalmente, na área bancária e em crédito rural, planejamento, difusão de tecnologia e na área acadêmica. Nesta foquei a gestão pública e soberania. Na área política militei em associações e sindicatos pela capacidade de mobilizar parte da sociedade civil na luta contra a exploração do capital. E disso você deve saber mais que eu. Enfim Osmir, é isso. Tenho voltado a Piracicaba de 5 em 5 anos para reencontro com a escola, com a cidade e com os colegas, alguns são amigos, e no livro que lhe ofereci, certamente alguns também podem ser seus. Conhecê-lo passou a ser mais um destaque na minha passagem por Piracicaba. Forte abraço, Antônio Carlos. Deixo registrada essa passagem nas páginas do jornal A Tribuna Piracicabana, aos cuidados do meu irmão Evaldo Vicente, para subsidiar a história heroica e altiva de Luiz de Queiroz sobre a evolução da agricultura tradicional para o agronegócio que hoje é responsável por um terço do PIB brasileiro. Não fossem os esforços de Luiz de Queiroz, dos professores e dos alunos, que por anos de forma brilhante produziram as mudanças do nosso país, do feudalismo agrícola à industrialização do agro, pouco seria.